E você fala, ai eu tenho 100 anos Só depois que você percebeu que eu tava mais... Tá gravando Um, dois, pera, deixa eu chamar meu cabelo Pera, que eu posso mostrar a pulseirinha de ouro Um, dois, três Oi Bobcat, eu sou a Alice E eu sou o Gustavo Nós somos do Brazilian News e viemos falar sobre o Natal no Brasil No Brasil as famílias se reúnem na casa de algum parente E fazemos brincadeiras Brincadeiras como tipo amigo secreto ou amigo da onça A gente também tem algumas comidas típicas Como arroz com boas passas, pavê e presunto No Brasil as férias de Natal são as maiores do ano Elas são em torno de dois meses A escola termina no final de novembro ou início de dezembro E começa no início de fevereiro Aqui nos Estados Unidos a gente tem duas semanas de férias No Brasil os testes de estado ocorrem no final do ano letivo Temos ENEM, que acontece no final do ano Para que os alunos possam entrar em faculdades e conseguir boas notas Foi isso Bobcat Até a próxima Ô Glória, fui, primeiro já fui, primeiro acabou Tchau Tchau Tchau